O Brasil passa por um dos maiores índices de desemprego de sua história. Só em São Paulo são quase 2 milhões de desempregados. A CUT tem propostas concretas para gerar emprego e renda. Entre essas propostas está a criação de frentes de trabalho. Para discutir essa forma de gerar empregos, convidamos o economista em política social, consultor da ONU e professor de pós-graduação em Economia e Administração da PUC, Ladislau Dalbor. Professor, vamos ver juntos uma reportagem que fizemos em Mauá, na Grande São Paulo. Ali, uma multidão de cerca de 20 mil pessoas atendeu ao chamado da prefeitura para ocupar 600 vagas de emprego. Eles chegam de todos os cantos, com amigos, parentes, famílias inteiras, gente de todas as idades. É uma longa caminhada, cheia de esperança. E é preciso mesmo. São 600 novas vagas para quase 16 mil candidatos. Mas não falta disposição. Aqui só se pensa em trabalho. Você veio com quem da família? Eu e duas filhas. E duas filhas já foi na frente. Veio a família toda se inscrever para frente de trabalho? Todos desempregados. Quanto são ao todo? Somos em oito pessoas dentro de casa. Você tem experiência nessas áreas da frente de trabalho? Trabalhei. Trabalhei nove meses. Gostei. Então, espero repetir. O que você fazia? Bom, eu capinava, limpava a borda de represa e gostei. Por enquanto eu estou bordando roupa, né? Pagar uns troquinhos para as coisas ficarem sem pão, sem o leite, né? Que número você pegou? É 01437. O número da sorte, será? Tomara que seja, né? Depende de Deus que seja, né? Está precisando muito, né? Já tem oito filhos para cuidar. A Prefeitura de Mauá mantém o programa de frentes de trabalho desde 1998. O contrato temporário de um ano pode ser renovado por mais um. O salário, 240 reais. E ainda, auxílio à alimentação, vale-transporte e convênio médico. É uma forma de eles estarem retribuindo para a municipalidade o que a municipalidade está oferecendo para eles em forma de benefício. As frentes de trabalho em Mauá devolvem direitos básicos a estes trabalhadores. E também as noites de sono que o desemprego havia roubado. Passei por um momento muito difícil. Tinha vez que eu não tinha nem um arroz para pôr no fogo. Verdade. E aqui você está almoçando ou eles devem estar almoçando? Ah, a senhora eles estão almoçando em casa, com certeza. Eu sinto vivo. Antigamente eu quase que entrei de despeiro, né? Agora não. Agora eu chego em casa tranquilo. Levo de manhã tranquilo. Sossegado. Segunda-feira não assusta mais? Não, não assusta não, graças a Deus, não. Com a pena que é dois anos só, né? Você já tinha pegado numa enxada antes na vida? Nunca. É a primeira vez. Até achei que eu não ia conseguir. Mas posso deitar a minha cabeça no travesseiro e como tenho meu emprego hoje, né? Porque muitos podem falar assim, ai, mas de enxada eu não trabalho. Mas eu, graças a Deus, tenho orgulho por isso. Bom, professor, em primeiro lugar, por que as frentes de trabalho são tão importantes para a geração de emprego? Veja bem, se você olhar o estoque de desemprego que nós temos no Brasil, nós estamos falando de dezenas de milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. O resultado para nós é o seguinte, nós não temos suficiente capacidade de absorver os trabalhadores via empresas a curto prazo e nós não podemos estar inchando, digamos, a máquina pública, né? E chegou-se uma visão que já é antiga, mas que é óbvia. Não se pode deixar uma pessoa sem o direito básico de trabalhar para ganhar sua vida. Pense um pouco no Brasil. Nós temos 30 milhões de pessoas passando fome. No Brasil temos 150 milhões de hectares de terra parada, certo? Então, é juntar os desempregados e a terra parada, fazer cinturões verdes, como se faz em tantas partes do mundo. Você alimenta as pessoas, você dá emprego, certo? Você dinamiza a economia porque você está jogando produto. E você não está substituindo o emprego formal, porque como se dinamiza a economia pela base, você gera novos empregos, mais atividades da área formal. Nós temos uma imensidão de coisas a fazer. Nós temos que construir 6 milhões de casas no país, por baixo. Construir casas simples, casas modestas, é intensivo em mão de obra, é pouco intensivo em tecnologia e é intensivo em mão de obra pouco qualificada, que é o que temos de sobra. O senhor esteve conversando isso com a CUT, abordando esse tema. Qual é a proposta concreta que se pode levar adiante? Até que ponto a CUT absorveu a sua proposta, por exemplo, de frente de trabalho? Deixa eu pegar um exemplo prático, porque isso fica claro, inclusive para os telespectadores. As pessoas devem lembrar que em Santos, Santos às praias era uma cloaca. Ninguém podia nadar, ninguém podia... Os restaurantes estavam parados, os hotéis parados, etc. O David Capistrano, que era o prefeito na época, cadastrou os desempregados, organizou a operação Praia Limpa, voltaram os hotéis e os restaurantes a funcionar, o que significa que entrou mais dinheiro na prefeitura, com os quais ele pagou os desempregados. Os desempregados tiveram sua renda e sua dignidade, que é tão importante. Os santistas tiveram as praias, e nós aqui de São Paulo também, certo? A prefeitura ganhou mais dinheiro. Ou seja, é uma articulação concreta. Agora, pense que no Brasil nós temos gigantescos problemas de saneamento básico, porque nós nos urbanizamos de maneira extremamente rápida, sem a correspondente infraestrutura. Fazer saneamento básico, são trabalhos simples, intensivos, mão de obra, pouco intensivos em tecnologia e indivisa, certo? Então, nós podemos dinamizar o saneamento básico. Se nós íamos no filme, o pessoal estava ali, capinando, arrumando um córrego que estava ali. Você pode fazer isso em grande escala. Há um projeto extremamente interessante, que é de um setor da CUT também, de saneamento de municípios de até 20 mil habitantes, que são próximos a praias. Isso mobilizaria cerca de 2 milhões e meio de pessoas, e resgataria a capacidade turística de todo o litoral brasileiro. De alto a baixo do Brasil, você tem municípios que estão começando a arregaçar as mangas, entender o que o desenvolvimento se faz.